Diga tá no chat? Cadê o digueira? Oi, digueira. Seu gostoso. Você é o mano que passa na CC e posta vídeo todo dia? Honey. Para. De santo. Alô! Alô, der. Olha o timing. Que cone maravilhoso, Rods. Pô, comigo tu não joga assim, né? Com você eu não jogo Três horas seguidas de X1 antes da campeonata. Ah, eu achei que você ia dar carinha. Tipo, ficar, ô, onde ele tá? Boa. Você foi boa. Cara, como que eu não cliquei primeiro essa merda? Bro. Como? Ah, você tava f*** ali. Você tá soltinho hoje, Rods. Que papo é esse, Willis? Ah, se tu tivesse jogado a Cash Capilha, você já sabe. Ou tu só tá assim, precisando não jogar? Ah, não. Eu tava jogando X1 desde muito tempo. Assim, minha mira tá uma bosta porque, tipo, eu tô ficando com sono. Ah, eu tô roubando tudo. Ah, não consegui fazer... Ah, eu tô vendo? Como é que um mira ruim tá certo isso? Eu tô acertando um HS através de um bagulho que dá pra ver o meu pé, cara. É, hack. Ah, 79, mano. Eu acho que não, só cabeça. Nem rei. Pô, tava longe, cara. Pô, mano, mas tava certinho. Até eu acertei só 90, cara. Mano, mapa de 200 ia dar uns 165. Ah, como que você não... Cara, eu pinei. Cara, eu pinei que tava na minha frente, cara. Como que eu... Não vou, eu não vou ficar chutado. É o Luido Pinas? Uh-oh. Que doente, cara. Ele já... Ah, eu não estou com ele. O que é isso? Não pegou tiro ali. Pinei. Não, eu não tô sem bala. Eu também tô sem bala. Não, eu não tô sem bala. Ah, mano, equilibrada e... Dignan de estar no contra. Cara, eu te amassi. Se fosse mais, eu ia recliptar. Se fosse mais, eu ia recliptar. Eu não tancar a movimentação. Eu não tancar a movimentação, o Pizer Mads. Eu não tancar a movimentação, o Pizer Mads, o Pizer Mads, o Pizer Mads, o Pizer Mads. Não, eu não queria sair, só. Ah, que cagado do cara. Ai, ai. Eu tô chorando agora. Nossa, isso aqui cai. Guys, por isso que sempre foi quebrar alguma parede. Quebra, tipo, mirando com o cara. No cara, tá ligado? Atrás da parede. Ah, é o rei. O Brasilian. É até um doido. Ah, não tem Mads. Gastei tudo. Ah, também com essa pressãozinha insana do Pizer. Qual é o Smets que suportam? Não tem auxílio emergencial que segura o meu rush, tá ligado? Ah, não. Calma. Dá tempo de nada contra o Smg. Nossa, mano. Eu falei, cara. É melhor eu nem puxar 12. Não dá pra fazer nada contra o Smg. É, foi isso que eu apliquei agora, pô. Eu sei. Não dá, não dá. Imagina o Digueira e o Persa vindo pra cima de você com os dois Smg no andar. Os dois Smg no andar. Não tem o que fazer, mano. Tipo, esses que são os bagulhos dessas armas que a gente reclama tanto. Tipo, explosivo. Pega na mão de um Pro Player. Ah, cara. Esse que eu reclamar, mano. Ninguém reclama do Zezinho L2, R2. Me drogando de novo. Que porra, cara. Para. Para, cara. Tira, vara, tira essa p... Meu Deus, eu amo, cara. O tiro, vara, tiro? Ah, você não tem ela. Nossa, me dá muita confiança. Dá ou não? Acho que é isso que eu falei. Mano, não. Não, foda-se. Eu fechei. Parei de antes de ter passado. Certo, tem um HS ali. Meu Deus do céu. O que foi isso? Oi, larguei. Laguei. Ah, ah. Ok. Ah, 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 ah. Acabou bala na hora. É, chupou meu puto horrível, doloroso. Nossa, tá em cima, eu desci agora, mano. Conquistei. Come meu com arroz, farofa, batata, cenoura. E o cara, mandou de socar a mesa, mano. Oh, oh, pera aí, não era para acertar tanto dano, como assim o Louie acertando mais do que 100 de dano. Tua tela não vara nada, né, nas minhas telas pega, tiro e não dá dano. Quê? Na minha tela pegou nitidamente o tiro. Na minha tela pegou nitidamente o tiro. Quem era o velho? Você ou o seu teu, Louie? Com certeza era o Louie. Eu dei todos os scouts. Ganhei. Carreguei. Doente escala nessa situação, que tipo de doente escala nessa situação? Eww. 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 Vamos lá. Devemos dois. Devemos dois. Devemos dois. Pô, o dedo gorda demais no cinco, cara. Quando eu vou trocar por SMG. Tu bota a parede de digital cone? Quando você tá na frente ali? Sim. Não faz sentido não botar. Mano, você tem a mecânica pra fazer isso e ainda fazer rápido? Uhum. Isso aqui, você tem a mecânica pra fazer isso? Eu achei que dá... Isso aqui é questão da humanidade. Mano. Ainda bem que eu não tenho... Nossa, eu jurava que eu ia dar um Max muito insano e você ia ficar tipo... Não, 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 não. Cadê ele? Max? Ah, eu pinei o Max. O que? A única coisa que pode counterar um idiota é outro. É outro. É outro.